O Hospital Odontológico Sir Premier adota diversos procedimentos visando a segurança contra contaminações de pacientes, de funcionários e de todo o ambiente hospitalar. Exemplos disso são que usamos pantufas sobre todos os calçados, separamos e embalamos individualmente as luvas, sugadores, gases, algodões, gorros e máscaras. Controlamos a temperatura e a umidade do local de armazenamento dos materiais esterilizados. No hospital temos um centro de esterilização que tem um completo equipamento de ultrassom e realiza uma desinfecção de alto nível e também de esterilização hospitalar, com autoclave de barreira e por fim um desintegrador de agulhas e lâminas usadas. Realizamos periódicos controles de infecção, utilizando testes bacteriológicos e de indicadores químicos para apurar a qualidade das esterilizações realizadas nos instrumentos odontológicos. Desinfetamos os consultórios após cada atendimento e os instrumentos odontológicos usados são transportados até a esterilização em maletas fechadas, evitando assim a contaminação. Nossa coleta de lixo é realizada por uma empresa autorizada e especializada em incineração de lixo hospitalar. Com todos esses cuidados, nós do Hospital CIR Premier podemos assegurar a não contaminação e infecção hospitalar, cuidando assim do bem mais precioso dos nossos pacientes, a saúde de cada um deles. Muito obrigado pela sua atenção e não deixe de acompanhar as novidades do Hospital Odontológico CIR Premier nos próximos vídeos da TV CIR. Até lá!